Oh, valente! Essa é a real Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras voltas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu repeto de novo Adeus!